Dois homens foram presos pela equipe Getando 2º BPM. A dupla estava tentando furtar um veículo. Sabe qual bairro que era, ô, pulseirinha? Não, não sei não. Bom, aqui quase não tem. Tem que tomar muito cuidado com relação a isso, viu, pulseira? É. Porque aqui é o seguinte, a gente costuma, por exemplo, o fio não tinha ladrão de fio. Daqui a pouco apareceu um monte roubando fio por aí, né? É. Então, é, nego jogando droga no presídio. É, eu comecei o programa aqui, estamos caminhando para três anos, quase não dava esse tipo de notícia. Depois virou febre. E carro, roubo de carro, quase não tem em Três Lagos. Está virando febre. Estamos dando notícia, exatamente, de pessoas, de bandidos que tentaram roubar um carro. Só que eles não conseguiram. Lá no Jardim Oitinho, vamos ver a matéria. Uma dupla de homens parrudos, fortes, saudáveis, acabou terminando em prisão após esta dupla tentar furtar um veículo Gol. Na tarde de ontem, lá no bairro Jardim Oiti. Assim que a vítima percebeu que o carro havia sido furtado, ligou para a polícia e informou as características do carro. Enquanto a vítima se dirigia para a DEPAC para poder fazer o registro da ocorrência, o GETAM, o grupamento especial tático sobre motos, fez um cerco ali no bairro Oiti e conseguiu localizar o veículo com os dois ocupantes, os dois criminosos que haviam furtado o veículo. Ambos receberam voz de prisão e foram levados para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. O carro foi levado até a Delegacia e entregue para a vítima que estava lá fazendo o registro da ocorrência. A polícia militar vem trabalhando na tentativa de evitar que crimes de furtos sejam registrados e agindo rápido para tentar solucionar o quanto antes crimes como este. E conta com a colaboração da sociedade fazendo a denúncia anônima no telefone 190.